O número de homicídios no Rio de Janeiro aumentou neste primeiro semestre de 2014. Só pra você ter uma ideia, bateu um recorde triste, tá? Foi o maior desde 2009. Cinco anos e esse é o maior. Eduardo Oliveira fez a reportagem. O ar de uma cidade em guerra, mesmo que não declarada. Mais de 2.700 pessoas foram assassinadas no Rio de Janeiro do começo do ano até agora, segundo dados do Instituto de Segurança Pública. Uma violência que se alastrou como uma epidemia em várias regiões do Rio de Janeiro. É a maior taxa de homicídio desde 2009, quando o projeto das UPPs começou a ser intensificado. O número de mortes no primeiro semestre coloca em xeque o principal programa de segurança pública do Estado, as unidades de polícia pacificadora. Com mais policiais dentro das comunidades, quem está na rua não vê tanto assim o policiamento ostensivo. Acho que eles estão mais nas comunidades, nas UPPs, do que na rua. E na da senhora, onde é que estão esses policiais que deveriam estar nas ruas? Eu gostaria de saber tudo. Inclusive, está tendo muito assalto aqui em van, entendeu? Os colegas aqui, os companheiros estão perdendo seus carros. No mês passado, a empresária Maria Cristina Mascarenha, de 66 anos, uma das donas do restaurante Guimas na Gávea, foi uma das vítimas do aumento da criminalidade. Ela foi morta com um tiro na cabeça, depois de sair do banco com 13 mil reais, para pagar os funcionários. O assassinato aconteceu no início da tarde, em uma praça bem movimentada. Em abril deste ano, o professor de educação física, Silvio José Corrêa Travancas, de 52 anos, acabou reagindo durante uma tentativa de assalto, na rua Barão de Mesquita, na Tijuca. O bandido queria levar o cordão de ouro da vítima. Resultado, o professor foi balhado no peito. Detalhe, ele estava ao lado da mulher. Diante de medidas inertes e números que crescem, a população já não tem lugar seguro. E onde não há segurança, não há esperança. Não há paz.